Agora vamos falar da NIR, que tá na região dos 5.6 dólares e muito próxima, uma região que eu tô de olho, inclusive, pra comprar a NIR aqui, tá? Ela é uma Bitcoin que não subiu tanto, por exemplo, que nem a Render, que eu fiz análise agora há pouco, tá? Então, a gente, a NIR não conseguiu romper lá o topo anterior, né? Em relação ao dólar e também no par Bitcoin aqui, ela não subiu tanto assim, né? Ela praticamente subiu muito pouco em relação ao topo que fez lá no passado. Então, ela nem bateu que 3.8.2, tá? Então, acho que a NIR, ela tem ainda uma possibilidade de segurar na região dos 5 dólares. É mais de outro de olho pra fazer uma compra na NIR, inclusive, ali, tá? Se o Bitcoin, se ela segurar nos 5 dólares com o Bitcoin segurando na região dos 62 mil dólares ali, né? Eu acho que pode ser uma boa oportunidade na NIR, tá? Contudo, pessoal, vou deixar bem claro pra vocês aqui, tá? Essas altcoins, vocês não só ficam na mão aí da manipulação do mercado futuros, né? Que é isso que eu mostro pra vocês aqui agora, né? Os indicadores futuros são importantes, que é onde tem mais volume, o pessoal tá alavancando ali, é onde tá o dinheiro, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês é que vocês ficam na mão também desses projetos, né? Que são empresas, tá, pessoal? Um time que gerencia um projeto desse, tá bom? Então, as altcoins, diferente do Bitcoin, tá? O Bitcoin não tem um CEO, não tem um cara que pode fazer uma cagada no projeto, tá? Esses projetos todos têm chance de fazer alguma cagada em algum momento, tá bom? Então, essas análises aqui que vocês fazem, qualquer analista faz dessas altcoins aqui, esteja ciente que a pessoa, que o analista tá fazendo, é olhando os indicadores que ele tem na mão, tá? As coisas humanas, que é o maior problema dessas altcoins aqui, tá? É o maior, realmente, risco, não tem como analisar, tá, pessoal? Obviamente, vocês podem analisar a parte on-chain, o que o time tá fazendo, como é que tá a questão dos tokens que estão entrando no mercado, né? Você vai ter liberação de tokens, tem várias coisas que eu não tô olhando aqui nessa análise, tá bom? Então, eu tô analisando puramente a análise gráfica, técnica aqui, sentimento, né? Olhando aqui os pontos que são importantes, né? Que eu considero que pode ser oportunidade pra gente aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos olhar aqui a NIR, porque mais uma pedida do pessoal, se você tem algum altcoin que você quer que eu analise, então, comente também abaixo desse vídeo, vou pegar os últimos três vídeos aí, tá? O vídeo de hoje de manhã, o vídeo da Render, que eu soltei agora há pouco, e agora, o vídeo da NIR, vou pegar esses vídeos, os comentários mais pedidos de altcoins, acho que tiverem mais pessoas pedindo altcoins diferentes, tá? Não vale aquelas que são, né, scam, que o pessoal pede ali na... que o pessoal comenta aqueles robôs ali, tá? Aqueles que eu não vou analisar, tá, pessoal? Tome com muito cuidado os comentários fakes aí que tem abaixo do vídeo, tá bom? Então, comenta abaixo qual altcoin que você quiser que eu analise, se você quiser, pode comentar em todos os vídeos aí a mesma altcoin, tá? Que eu vou olhar com certeza, tá bom? Então, bora lá. Também não esqueça de deixar o likezinho aí apertado, muito importante, se você quiser que eu faça mais análise assim das altcoins também, né, e parar de falar só do Bitcoin, tá? Então, vamos lá. Vamos falar então da Render, então, agora, né? Ah, não. Da NIR, pessoal. Agora sim da NIR, agora da NIR, tá? Desculpa o vídeo passado aí, eu realmente me confundi com as palavras. Se eu sei falar Bitcoin, né? Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. O cara ser Bitcoin tóxico, né, é brabo, né, pessoal? Mas vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. A NIR, acho que tá numa região interessante aí, próximo da região dos 5 dólares, né? Ela tem, acho que uma possibilidade grande de corrigir aí, corrigir, não, segurar nessa região dos 5 dólares, até a região dos 4.8. Então, tô colocando alertas naquela região, e pode ser uma zona interessante de fazer compras na NIR. A gente não tem tantos volumes acima aqui, né, inclusive no par Bitcoin. No par do dólar aqui, a gente pode ver que tem volumes interessantes nessas regiões aqui. Mais volumes abaixo aqui, na verdade, tá? Então, acho que ela tá corrigindo com não tanto volume aqui nessa região. Acho que pode dar sim a oportunidade na região dos 5 dólares, onde estão os meus alertas ali, tá? Espero que ela segure. E, obviamente, eu vou avisar lá no grupo VIP do Discord. Então, não deixe de participar também do grupo VIP do Discord, tá, pessoal? Se você quiser participar de forma gratuita, tem os links aqui abaixo, tutorial. No final desse vídeo tem um tutorial pra você participar do grupo VIP se você quiser, beleza? Então, vamos lá. NIR, cara. Estou de olho pra fazer uma compra na NIR. Eu acho que tem que segurar nessa região até no máximo 4.8, tá, pessoal? Mas eu vou avaliar os volumes e avisarei lá também no grupo VIP, tá, do Discord, se eu estou comprando ou não, tá bom? Então, olha só. Vamos baixar o tempo gráfico aqui. Primeiro, deixa eu ver aqui no mensal se tem alguma coisa. Não. Mensal não tem muita coisa aqui, não, tá? Acho que nada que eu posso dizer pra vocês. Eu gosto de traçar também algumas linhas de tendência aqui pra ver se você encontra algum zonso de suporte, tá? Inclusive o Bitcoin. Se você olhar no Bitcoin, tá? Tá próximo de região de suporte aqui, ó. Se você olhar no mensal, tá? Sem querer perder o fio da meada com vocês aqui, mas só pra mostrar aqui. Eu já mostrei no passado isso também, tá? Mas olha só como é que tá o Bitcoin aqui, pessoal. Tá? Então tem que cuidar aqui, ó. No mensal a gente tem um espaço pra corrigir no Bitcoin também. Tem esse risco, né? No semanal a gente tá próximo de uma linha de tendência aqui, ó. Tá vendo? Essa linha de linha de tendência aqui. Que eu não sei porque não ficou gravada aqui, tá? Então estamos próximos na região de suporte aqui no semanal do Bitcoin. Inclusive R$4 de Bitcoin entrando em sobrevenda. Entrou em sobrevenda com divergência bullish no 4 horas, né? Então eu estou postando que o Bitcoin deve segurar nessa região de 62 no máximo. Tá, pessoal? Já entrou na minha byzone próxima aqui. Ainda não comprei, tá? Estou pra avisar pra passar no grupo VIP. Vou ficar de plantão esse final de semana, tá? Esse final de semana eu vou ficar de olho no Bitcoin aqui porque pode ser uma oportunidade legal. Então eu não deixo participar do grupo VIP porque eu avisarei lá, tá? Inclusive meus alertas também. Meus alertas que eu estou colocando aqui estão saindo lá no grupo VIP, tá? Na parte de alertas. Então alguns eu posso colocar alguma mensagem, hein? Pode ser que aconteça alguma coisa de madrugada e você fica ciente também, tá? Beleza. Voltando aqui então pra NIR, pessoal. Então a NIR, eu estou aqui agora no gráfico do dólar, certo? Então eu vou ver aqui pro gráfico semanal se tem alguma coisa interessante aqui na NIR. Não me parece. Não me parece nada interessante aqui também no semanal. O que me parece que realmente ficou complicado, ó, de novo, ela acabou também fazendo a mesma coisa que a render, né? Ela não teve força aqui no semanal, ó. Essa subida aqui que ela fez, ó, foi com muita pouca força, né? Entendeu? Aqui olha só como ele subiu, o RSI todo aqui é muito fraco, ó. Em relação ao anterior. Então ele faria uma divergência aqui no RSI quase, né? O Bitcoin também, pessoal. O Bitcoin também fazendo divergência no semanal, tá? Esse é o motivo também que o Bitcoin é um risco aí. Eu comentei pra vocês também em outras análises, tá? Então é importante prestar atenção nessa divergência aqui no RSI. O indicador de força mostra se a movimentação, ela está com força e aqui não teve força, né? Tá? Então aqui, fechamento da... O fechamento da Nira aqui vai ser importante também, pessoal, tá? Que fique, tomara que ela fique aqui e consiga ficar acima dos 5.6. Então vamos ter que ver domingo como vai ser aqui pra ela, tá? Um ponto de atenção. Vamos baixar mais o tempo gráfico aqui, vamos dar uma olhada o que está acontecendo. Então ela caiu aqui agora com um volumezinho nessa região aqui, tá? Temos volumes mais acima também aqui. Deixou o volume acima, a gente presa. E deixou realmente a gente presa. Vou mostrar pra vocês aqui aonde, ó. Nessa região aqui dos 7 dólares, tá? Muita gente presa. Mas temos suporte aqui agora, ó. Tá numa região que ela tá também aqui bliscando, ó. Na região dos 5.3, mas os suportes mesmo aqui são até a região aqui dos 4.7, 4.8, ó, pessoal. Aqui temos o último suportezinho da Nira aqui, que seria essa zona aqui, ó, tá? Essa região aqui tem o suporte pra ela. Então eu estou acreditando que ela deve segurar por aqui. A não ser que o Bitcoin faça uma lambança aí, né? Então ela deve segurar nessa zona dos 4.8 aí, eu acredito que sim. E daí podemos sim, ó. Como a gente não tem tanta resistência aqui, tem muito fechamento de contato, teve muito fechamento de contato aqui embaixo, ó, aqui nessa região, ela poderia sim fazer um pullback que nem pra essas zonas aqui, ó, tá? Poderia voltar pra região dos 7 dólares. Então vai ter um long aqui, uma possibilidade de long. Na render também eu estou buscando long, na verdade, tá, pessoal? Então, assim, cuidado, tá? Eu não disse no vídeo da render que, se você não viu, vou deixar o link aí em cima também, que ela vai corrigir 30% com certeza. Se ela segurar aquelas zonas ali, tá, não perder os 7 dólares, eu acho que ela tem possibilidade sim de fazer um pullback interessante, mas eu acho que ela está com um cenário mais complicado do que a Nira, tá? Porque ela subiu demais. Então, de novo, quanto mais sobe, né, maior a queda, tá? Então esse é o problema, tá bom? Já a Nira não subiu tanto, assim, subiu, mas não subiu tanto que nem a... Que nem a render, então acho que essa é a questão, tá? Então, dá pra buscar, tentar buscar um long por aqui. A gente tem esse suporte aqui, o último suporte nessa região, tá? Então eu estou de olho pra fazer, de fato, aqui uma... Na... Inclusive na render, tá? Estou de olho pra buscar long, tá bom? Deixando claro pra vocês, estou buscando long, inclusive eu vizendo o grupo VIP ali. Pessoal, estou de olho pra buscar um long na render, tá? E ela tem que segurar nessa zona de 7 dólares. E a Nira, acho algo bem parecido também por aqui. Estou buscando long. É shortar por aqui e nem pensar, tá? Acho que não faz sentido shortar e eu vou mostrar pra vocês quais são as zonas que tem liquidez acima. Inclusive está formando liquidez acima pra Nira também. Tá bom? Então temos volumes aqui acima, volume também acima aqui, pessoal, tá? Então acho que ela pode um pouquinho mais pra baixo. Só deixou o Pinterest também nessa zona aqui, ó. A gente presa aqui nessa região, ó. Tá? Então deve um pouquinho mais pra baixo a Nira, mas mesmo assim eu acho que não vale a pena tentar shortar aqui. Eu acho que o Bitcoin pode levar ela também um pouquinho mais pra baixo, tá? O Bitcoin deve empurrar a Nira um pouquinho pra baixo também. Tá bom? Então estou esperando volumes nessa região. Olha só a zona que tem aqui liquidez aqui, ó. A Nira tem muita liquidez nessa região aqui dos 5 dólares, que acabou sumindo aqui agora. Deixa eu dar um refresh nesse negócio que acabou. Tá aparecendo aqui, né? No antiguinho apareceu, sumiu. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, ó. Ó. De novo? Que zoeira aqui. Apareceu vermelho, azul, amarelinho aí. Não estou louco, né, pessoal? Nessa região dos 5 dólares aqui, ó. Tem muita liquidez, tá? A zona que eu estou de olho aqui olhando os 7 dias. Se a gente puxar aqui de um mês, vamos dar uma olhada também nisso. Aqui a zona que tem liquidez também, temos suportes ou pentras, né? Também 5 dólares aqui. Já pegou bastante liquidez, né? Então seria o último ponto aqui que eu tenho que segurar os 5 dólares, na minha opinião. Puxar mais pontos aqui, mais tempo aqui pra dar uma olhada. Quanto maior o tempo aqui, tá? Mais provável de buscar. Mas ela só está pegando muita liquidez também. Então tem que segurar por aqui a Nira, pessoal. Tem que segurar por aqui, assim, a Nira. Acho que os 5 dólares seria o ponto ideal aí pra segurar, tá? Nessas zonas aqui. Aqui é uma zona de demanda. E ela pode fazer esse pullback lá pra região dos 7 dólares, tá? Que eu estou de olho aqui pra ela. Daí se vai buscar as liquidez lá em cima, eu não sei, tá? Vai depender muito do Bitcoin, tá bom, pessoal? Todas as altcoins dependem do Bitcoin, tá? Não adianta você querer operar altcoins sem olhar o Bitcoin. Por isso que eu passo análise todos os dias do Bitcoin. Porque você conseguir dominar o Bitcoin, você vai conseguir se posicionar melhor nas altcoins. Se eu sei que o Bitcoin tem potencial e é mais provável de corrigir um pouquinho mais pro 64 ali, 63, eu sei que as altcoins podem um pouquinho mais pra baixo. Então eu vou tentar comprar mais abaixo, tá? E tomar cuidado com longs e com stops curtos, tá bom? Então ela pegou bastante liquidez aqui. E olhando os tempos menores aqui, a gente pode ver, ó. Tem liquidez acima também pra ela, tá? Tá formando liquidez acima aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui no high block não tá aparecendo muito não, tá? Mas temos uma certa zona de liquidez aqui, ó. Nessas regiões aqui, todas são liquidez formando. Olhando aqui também esse indicador do Coin Glass aqui. Vocês podem ver uma olhadinha isso aqui, ó. A NIR, puxar nos... Uma semana, vou dar uma olhada aqui. Pode ver que tem liquidez formada acima aqui pra NIR, ó. Bastante liquidez também. Ela pode fazer um pullback nessa região dos 6, 7 dólares aí, tá? Acho que é possível. E muita liquidez também aqui, ó. 6, 7 dólares de novo, tá? Aqui seria 6,8. Aqui seria 6,7, né? Então tem muita... Tem pontos de liquidez. E aqui seria a galera presa, né? Por aqui tem gente presa também, tá? Então ela pode fazer esse pullback. Vamos ver se ela deixa volumes bons abaixo ali pra fazer essa compra. Também aqui, olhando o Trade Light, a gente tem uma zona de imbalance exatamente nos 5 dólares, tá? Então, de novo, 5 dólares pra mim é o ponto que a NIR pode bater aqui e dar uma segurada, tá, pessoal? Acho que ela pode fazer uma correçãozinha um pouco mais aí, tá? Junto com o Bitcoin. E tô esperando um volume legal pra poder buscar uma compra na NIR aí. Pode ser interessante, tá bom? Então, eu acho que é isso, cara. Se tem a NIR pra vocês aqui, eu acho que ela tá numa zona também interessante aqui. Não perdendo os 5 dólares aqui, tá? Essa região dos 4.6 por aqui, ó. Tá? Eu acho que tá interessante pra NIR, tá? Então, pra minha opinião, aqui, ó. Essa região dos 4.8 por aqui seria o máximo que ela deveria segurar pra não ficar feia a situação, tá? Porque daí sim, se ela começar a perder isso aqui, a gente pode também ter um topinho duplo na NIR aqui, ó, tá? Essa é a questão toda. Se ela perder essa região, essa base aqui, ó, a gente tem o famoso sorrisinho. Quando o mercado sorrir pra você, é porque a coisa tá perigosa, tá? Então, realmente, se ela começar a perder essas zonas aqui, ó, perder os 4.3, daí a coisa fica bem complicada. Daí eu não vou nem mensurar isso aqui pra vocês porque ficaria difícil, tá? Mas eu não vejo tanta liquidez lá abaixo pra ela pra buscar, tá bom? Pelo menos o Highblock não tá mostrando isso. E aqui também, nesse indicador da... Aqui do CoinElyze, a gente vejo aqui suportes aqui fortes só na região dos 3.2, 3.2, 2.6, tá? Mas daí seria muito complicado. Então, no curto prazo aqui, ó, eu tô com os alertas na NIR, tá? Se eu começar a romper essa região dos 6.7, que seria muito... 5.7, que seria muito bom. Mas tô de olho aqui mais pro rompimento dessa região, tá? E ver se vai deixar um volume por aqui nessas zonas aqui, ó, pra poder fazer uma compra aí na NIR, tá? 4 horas não tá formando divergências aqui ainda. Tá segurando a mesma zona aqui, ó. A RSI tá segurando, tá? Essas regiões. Deixa eu dar uma olhadinha no diário, como ficou aqui. Também tá entrando sobre venda. Tá? Então, eu acho que pode ser que ela segure por aí. Eu acho que ela tá, inclusive, mais otimista um pouquinho que a Render, tá? A Render, de fato, se eu começar a perder os 7 dólares conforme eu comecei no vídeo anterior, se você não viu aí, dá uma assistida porque é importante. Então, eu vou ver se ela segura aqui e faz um pullback nessas regiões aí, pessoal, de 7 dólares por aqui, ó, ela pode começar a formar um padrão assim, por exemplo, formar um triângulo aqui ainda, né? Mesma coisa que a Render, né? Vim pra cá. E acho que é mais provável a Render fazer isso, tá, pessoal? Acho que é mais provável a Render ficar lateralizando aqui um pouquinho mais. O Bitcoin não perder lá a região. A Render faz isso aqui, ó. Tá? Fazer um pullback nessa região de 6, 7 dólares aqui, ó. Tá? E daí pode ser que o mercado tome a decisão ou ela vai romper pra cima aqui, né? Vai depender do Bitcoin ou porrada pra baixo aqui se o Bitcoin perdeu 60 mil dólares, tá bom? Então é isso, meus amigos. Vamos lá. Comentem pra mim aí se vocês tiverem mais outras altcoins embaixo do vídeo. Agradeço por tudo aí. Bom final de semana. Mas eu acho que eu vou ficar de plantão aqui. Participe do Grupo Viper pra vocês não ficarem de fora aí, tá? Um abraço. O ponto é, se você tem o associação superior, está indo para sempre, ó. Tchau, 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 tchau.